Vai pra Corinthians, né? Vamos ver primeiro imagens aí do treino do Corinthians, porque o Corinthians foi treinar lá na arena, né? E aí a gente pergunta por quê, né? O jogo é quarta-feira, hoje o Corinthians já foi pra lá, porque o Tite gosta de treinar às segundas-feiras finalizações, né? Hoje era dia de finalização, então o Tite pediu pra poder treinar hoje lá na arena. A grama é a mesma do centro de treinamento, mas, claro, sempre existe uma diferença entre um local e outro, né gente? Então ele prefere treinar lá, todo o sistema de irrigação foi ligado antes do treino do Corinthians, exatamente pro gramado ficar exatamente igual no dia da partida. E aí o Corinthians conseguiu fazer, conseguiu treinar nas exatas condições da partida que será na quarta-feira.